Olá a todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Helga, hoje venho com um vídeo especial, já há bastante tempo que tinha deixado de fazer vídeos, porque a minha vida tem sido uma correria imensa, eu sei que são só desculpas, porque temos sempre tempo para tudo, ou quase, mas eu, é verdade que estes últimos meses têm sido mesmo non-stop para mim. Muitas coisas se passaram na minha vida pessoal, principalmente, portanto é verdade que eu não tenho tido tempo para fazer os meus vídeos, mas todos os dias começaram a ter que fazer vídeos, ter que fazer vídeos, ter que fazer vídeos, e o vídeo mais pedido até hoje foi para eu responder as vossas perguntas, e vocês têm todo o direito, porque eu faço vídeos para vocês, e hoje venho finalmente responder a todas as vossas perguntas, as vossas dúvidas, perguntas que me fizeram os meus antigos vídeos, perguntas que me fizeram no meu Instagram, em mensagens privadas ou em fotos, eu venho responder a tudo, tudo, tudo. Eu anotei aqui no meu caderno algumas das vossas perguntas, outras eu já as conheço, porque é verdade que a pergunta que me chega mais é porquê é que as just acabaram, e eu vou-vos responder com toda a sensibilidade porquê é que as just acabaram. Todas as perguntas das mais básicas, que idade é que tens, vou responder mesmo a todas as perguntas que vocês me fizeram, porque eu sei que é importante para vocês, portanto eu espero que gostem deste vídeo, espero que vos tirem as dúvidas todas que possam ter, e por isso, vamos a isso. Primeira pergunta, que idade é que tens? Bom, eu não sei se vocês estão a ver atrás de mim, ali está escrito um 3 e um 0, eu tenho 30, eu fiz 30 anos este ano, yeah, parabéns a mim, e portanto eu guardei os 30, porque usámos para a minha festa de anos, usei as 30 e vou guardá-lo para sempre, adoro este meu 30. Passei a etapa dos 20 para os 30, foi assim psicologicamente, eu disse, não, não quero fazer 30, vou ser super bem, e afinal não mudou quase nada, até porque tinha montes de projetos pessoais para este ano, portanto foi um ano super bom, está a ser um ano super bom, um ano dos meus 30 anos, nunca imaginei que aos 30 anos pudesse acontecer tanta coisa, e por isso quero também uma vez por todas dedicar-me completamente ao YouTube, aos meus vídeos de beleza, de maquiagem, de roupas, de dicas, de coisas mais pessoais, e por isso vou-me dedicar 100% aos meus vídeos, e por isso decidi dizer a minha idade, porque eu não tenho nada para esconder, eu não tenho que me escolher de absolutamente nada, eu tenho 30 anos, e pronto. Segunda pergunta, como é que as Just começaram? Ora bem, as Just Girls foi um casting nacional, que se eu bem me lembro, porque já foi há 10 anos, se eu bem me lembro, portanto, foi um casting onde primeiro tínhamos que enviar o nosso CD e umas fotos, eu sei que fomos imensas a enviar CD e fotos, fomos bem, mas 5 mil raparigas, dessas 5 mil raparigas eles selecionavam, selecionaram 300, mais ou menos, se eu bem me lembro, e aí houve um casting enorme que foi feito. Nós tínhamos que dançar, representar, eles davam-nos um texto para a gente ler, e tínhamos que cantar uma música, portanto, tínhamos mesmo estas 3 provas, tínhamos que pensar estas 3 provas. Eu sei, eu lembro do dia do meu casting, eu chego e vejo um bilhão de raparigas à porta, porque era só raparigas, e penso, oh meu Deus, eu nunca vou conseguir, está aqui montes de gente, como é que eu vou, eram todas umas mais bonitas que as outras, cantavam todas melhores umas que as outras, e como é óbvio, numa situação destas, uma pessoa só se pode sentir um bocado insegura e não ver outra coisa que os seus defeitos, mas eu disse, bom, bora lá, não tens nada a perder, estás aqui e vamos a isso, portanto, eu passei o casting, dancei, onde me sentia muito à vontade, como vocês sabem, eu sempre dancei desde os meus anos, se eu não me engano, que pratico vários tipos de dança, portanto, eu na dança estava extremamente à vontade, depois tinha que representar, aí também estava à vontade, porque eu amo representar, sempre fiz-me um teatro desde pequenininha, e depois tinha que cantar, e é verdade que era a área onde eu tinha mais medo, porque eu tinha tido algumas aulas de canto, mas não muitas, e sabia que, de facto, o cantar não era, se era uma vantagem, diremos assim, durante o casting, mas eu lá fui, cantei, e pronto, a seguir ao casting, eles ligaram-nos e fomos 12 raparigas selecionadas, dessas 12 raparigas, o que aconteceu é que nós tínhamos, durante duas semanas, tínhamos aulas de dança, de representação, de acting, pronto, tínhamos aulas de tudo que teríamos que fazer no futuro, e ao fim dessas duas semanas nós tínhamos uma prova, onde tivemos outra vez que dançar, representar e cantar em grupos. O giro que eu me lembro desse workshop é que na prova final eles puseram-nos nós as quatro juntas, ou seja, eu, a Kiara, a Ana Maria e a Diana estávamos as quatro juntas para cantar e para dançar essa música final, e estávamos super nervosas, porque, pronto, não sabíamos quem ia ficar, se não ia ficar, e depois criávamos, era giro, porque, afinal, até já tínhamos criado alguns laços, umas com as outras, e o que aconteceu é que uma semana depois estávamos super nervosas, sempre olhar para o telemóvel, se nos iam ligar ou não, e o que aconteceu é que uma semana depois mais ou menos ligarmos uma a uma, e pronto, se disseram que nós tínhamos sido selecionadas, e foi assim que as jazz começaram, eu sei que nós, aliás, o que aconteceu foi que eu perguntei, então, quem são as outras, e eles foram, me disseram, os vamos, eu disse, mas não ligue já, porque há umas que sabem, umas que não sabem, e depois quando nos vimos outra vez foi mesmo a euforia total de saber que tínhamos conseguido e estávamos as quatro juntas, e a partir daí foi, foi espetacular o que aconteceu. Traceira pergunta, se as jazz girls recomeçassem, voltavas ou não? Foi assim uma pergunta. É assim, eu acho que a jazz girls, para mim, foi assim o projeto mais extraordinário que eu já fiz, a nível de tudo, de humano, pessoal, profissional, aula, foi assim um projeto brutal, nós fizemos concertos aí de todo o lado, alguns de vocês devem ter visto os nossos concertos, gravámos três CDs, fizemos os burancos, que estão a dançar agora outra vez no canal Bigs, acho eu, se não me engano, e foi assim qualquer coisa de surreal o que nos aconteceu, de um dia para o outro éramos conhecidas, mas de um dia para o outro vocês não tinham noção também do que nós trabalhávamos todos os dias, durante o dia gravávamos, à noite sentávamos a fazer as gravações também dos CDs, ou então a preparação para os concertos, ou então estávamos nos concertos, foi mesmo assim, três anos e meio, quatro anos, se não me engano, super intensos, vivemos tudo da maneira que nós pensávamos que era melhor sempre aproveitar tudo, eu não sei se aproveitámos tudo, mas pelo menos tentámos aproveitar tudo, pelo menos na parte que me toca, porque eu posso falar por mim, como é óbvio, mas eu tentei aproveitar os momentos todos em palco, sobretudo em palco com a relação com o público, gravar os morangos também foi assim, uma escola incrível, eu sei que os morangos agora pelo que eu ouvi falar vão recomeçar, eu acho isso brutal, porque quando nós os fazemos é tipo uma escola incrível, que nos dá uma disciplina para a vida toda, acreditem, e quando nós os vemos também, é assim, os morangos é aquela coisa que vai ficar para o resto da vida para toda a gente, e não sei se é só por se chamar morangos com açúcar, ou por ter um conceito tipo genial para os jovens, eu acho que vai ficar para a vida toda, e acho genial recomeçar agora outra vez os morangos, e boa sorte a todos aqueles que os vão fazer, porque vai ser mesmo uma experiência única para vocês, vocês vão ver. e se a gente já se recomeçar, eu não sei, porque nunca se falou em nada, eu só sei que foi a experiência mais incrível que eu já tive até hoje, e não trocaria por nada deste mundo, e se tivesse que voltar a fazer, voltava, e sem acrescentar nem pôr, porque nós na vida, agora vou ser um bocado mais intensa, há quem diga, ah, e se pudesse voltar atrás, ah, e não sei, não se pode voltar atrás, nós vivemos as coisas na altura da maneira que pensávamos que era melhor, portanto nunca se pode voltar atrás, só se pode viver as coisas da maneira que nós idealizamos, ou pensamos que é melhor, eu naquela altura pensava que era melhor viver assim, portanto vivia as coisas assim, se calhar agora que sou mais velha, bem mais velha, teria vivido as coisas com mais calma, não com tanta ansiedade ou com tanta, sim, eu acho que era mais a ansiedade disto tudo, mas eu acho que foi a maneira que eu sabia ou conseguia gerir, era essa maneira de ansiedade, da situação toda hora e, ah, vamos fazer passeio, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, mas foi assim que eu vivi e acho que nunca podemos dizer, ah, se eu pudesse voltar atrás, não, não podemos voltar atrás, só podemos seguir em frente e aprender se calhar com este erro ou este erro o que se pode ou não mudar. Próxima pergunta, ah, vamos deixar agora as Jess de parte, um bocado, mas já vamos voltar às Jess, não se preocupem, ainda vens a Portugal, eu vou a Portugal, pronto, eu não sei se vocês sabem, eu moro em França, já há alguns anos, depois das Jess, um ano depois decidi voltar para a França, para a minha família, eu moro em França, mas eu volto, assim, tipo, quase de dois em dois meses a Portugal, eu não consigo estar demasiado tempo sem estar em Portugal, eu não sei porquê, mas eu fico aqui e, de repente, há, tipo, qualquer coisa que falte em mim, como se fosse um pedacinho em mim que faltasse e eu preciso de voltar a Portugal, aliás, quando eu aterro, eu sinto um cheiro diferente, o mar, as pessoas, é uma sensação diferente, tipo, eu amo estar em Portugal e, portanto, eu sim, eu volto montes de vezes a Portugal. Outra pergunta, és casada? Ah, eu não sei se vocês me seguem nas redes sociais, se não, podem me seguir no meu Instagram, é onde eu sou mais ativa e, e sim, eu sou casada, casei este ano, tenho lá algumas fotos do meu casamento que eu partilhei com vocês, ah, como podem ver, está aqui os anéis todos, ah, sim, casámos este ano, conhecemos-nos há mais de 5 anos, mais ou menos, e, ah, decidimos casar e foi uma experiência, assim, única, ah, casar é realmente um teste para, para o vosso casal, nem queriam saber como, porque acontece tudo e mais alguma coisa, aliás, se vocês querem que eu faça, se calhar, um vídeo sobre o casamento, sobre o meu casamento, ah, digam, porque eu faço de bom grato, ah, sobre como é que foi escolher o vestido e as damas do honor e a família e nós os dois e a festa em si, quem é que lá estava e quem é que não estava e eu faço um vídeo sobre o casamento, se vocês quiserem. Há quanto tempo vives em França? Eu vim, é assim, eu nasci em Portugal, aos 8 anos de idade, vim para a França, com a minha mãe e minha irmã, e depois fiquei cá para aí uns 10 anos, até aos meus 18, 19 anos, e aos 19 anos voltei para Portugal a fazer o projeto deste gesto, onde eu fiquei mais ou menos 4 anos, 4, 5 anos, e depois voltei para aqui outra vez. Portanto, tem que se somar a esses períodos todos onde eu me tiro em Portugal, onde eu estive em França. A minha vida sempre foi assim, ora estou em Portugal, ora estou em França, o que é um bocado esquisito, porque é como se eu tivesse que estar sempre entre os dois países, porque eu tenho sempre pessoas nos dois países de quem eu sinto falta. falta, se eu estou aqui, se eu estou em França, vou sentir a imensa falta das minhas irmãs que eu tenho em Portugal, dos meus primos, do meu pai, como é óbvio que está também em Portugal, mas se eu estiver em Portugal eu sinto falta da minha mãe, que é assim, a minha paixão, nós somos super, assim, não sei como é que se chama, somos assim, e da minha irmã, portanto, eu vou ter sempre saudades, esteja aqui ou esteja ali. E isso sempre foi assim uma luta, vamos dizer, na minha vida, de estar entre os dois países. Se eu pudesse, eu juntava os dois, e juntava toda a gente, e estávamos todos aqui. Mas, como isso não é possível, por enquanto eu sinto-me mais confortável lá em França, mas não digo que amanhã me dê um ping, e volto para Portugal outra vez. Tudo é possível. E é isso. Por enquanto estou em França, e logo sou eu. Preferes cantar, representar ou dançar? Ora bem, eu amo os três. Eu não consigo dizer, eu prefiro ou representar, ou dançar, ou só cantar. Porque os três, para mim, completam-se. Ou seja, se eu começar a cantar, eu vou começar a querer mexer e vou começar a dançar. Se eu começar a dançar só, vou começar a ouvir a música e vou começar a cantar. Portanto, eu acho que pelo menos o dançar e cantar, não consigo distinguir-los, porque para mim eles estão ligados, principalmente depois de fazer tantos concertos com as Just. Para mim, não consigo sequer diferenciar os dois ou dizer que prefiro este ou aquele. Os dois, para mim, são... São mesmo... Como é que eu vou explicar? Não dá para diferenciar. Eu amo os dois. E representar, eu adoro representar. Eu adoro esquecer a Helga e pôr-me na pele de outra personagem, ou mais má, ou mais boa, ou mais aquilo, ou mais pelo outro. Mas adoro representar, imaginar outro papel, imaginar outra vida. E por isso eu não sei dizer qual é que eu prefiro, qual é que eu não prefiro. Eu amo os três. Eu adorava poder fazer isto para o resto da minha vida, porque é mesmo o que eu mais gosto. É dançar, cantar, representar, estar em contacto com vocês. Daí eu fazer estes vídeos também, porque é a maneira mais simples e mais fácil e mais direta que eu tenho de falar com vocês sobre o meu continuando, sobre beleza que eu amo também. Aliás, esta fechou-se pela beleza e pela maquilhagem. Também começou muito nos moranhos, porque todos os dias éramos maquilhadas, penteadas, etc, etc. Portanto, eu também descobri um mundo que se calhar não conhecia e que eu adoro, que é a maquilhagem, que é a moda. Eu por mim adoro os três e não sei dizer qual é que eu escolho. Por mim eu escolho os três e faço uma bola e são os três. Se houver uma proposta para trabalhar em Portugal, aceitavas. É assim, eu, como vos dizia há bocado, nunca sei o que é que pode acontecer na vida. Why not? Como se diz, eu amo o meu país de todas as minhas forças e se pudesse voltar ou se um dia houvesse essa oportunidade, eu acho que sim, eu acho que voltava, porque eu amo mesmo o meu país e gosto de lá estar, mas também adoro estar em França. Portanto, é sempre, outra vez, esta dificuldade que eu tenho antes de escolher os dois. Mas por que não? Como vocês sabem, o meu marido é super estranho de ser marido. Tenho a sensação que tenho por aí 70 anos. Ele tem, ele também é português e também viveu a vida toda, diríamos assim, em Portugal. Portanto, é uma coisa que a gente equaciona sempre, mas por enquanto estamos aqui, estamos felizes e se amanhã nos obedecer ir para Portugal, porque há outras oportunidades, então também vamos. Bom, e finalmente, última pergunta, última pergunta que vocês tanto me perguntaram, por que é a Just? Acabaram? Ora bem, a resposta vai ser muito simples e eu espero não dizer o de ninguém porque não há nenhum xerique e não há nenhuma história atrás do final da Just. É simples, nós quando começámos o projeto, nós sabíamos que havia uma data final, nós assinámos contratos, não é assim só tudo, ah, é para fazer uma banda. Não, há contratos que se assinam e a nossa duração de contrato era essa, era de 3 anos e tal, se não me engano, e foi o que nós cumprimos, fomos até ao final do contrato e foi a única razão pela qual as justiças acabaram é que nós tínhamos um contrato de finalidade, porque nós sabíamos que ao fim de 3 anos acabava e depois a seguir isso, cada um a seguir o seu caminho, o que aconteceu e foi literalmente o que aconteceu. Acabou, portanto, o contrato no final dos 3 anos e basicamente as justiças acabaram, foi uma experiência incrível mais uma vez, nós, quer dizer, não posso falar pelas outras, mas penso que sim também, nós. Eu adorei fazer este projeto, foi assim incrível, incrível, incrível. Não trocava isto por nada deste mundo e pronto, e acabou e tivemos muita pena e houve muitas lágrimas derramadas nessa altura do final, mas nós já sabíamos que ia haver uma altura que ia chegar ao fim e foi o que aconteceu e chegou ao fim, porque simplesmente o contrato chegava ao fim e pronto, e foi assim, foi uma experiência incrível para nós das 4. Foram momentos de grande alegria, às vezes foram momentos de solidão também porque estamos sempre as 4 juntas, estamos muito longe da nossa família a maior parte do tempo, dos nossos amigos, mas mais uma vez foi um projeto que me, pelo menos a mim, pessoalmente, me trouxe muitas coisas boas a nível profissional, muitas lições, muitas... o que é mesmo trabalhar, porque nós trabalhávamos mesmo, não pensei que era só cantar e ai, coisa e tal. Não, nós trabalhávamos mesmo, mesmo, muito de manhã à noite para vocês e vocês foram um público incrível e até hoje continuamos a ter seguidores da Jess e só vos posso agradecer por todo o carinho, por todo o amor, por todas as mensagens que vocês mandam, porque acreditem que eu amo receber mensagens vossas e a perguntar, então mas desapareceste, onde é que está? Não, 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 não. Eu estou aqui e acreditem que agora vou ficar aqui, vou continuar a fazer vídeos vou continuar a estar em contacto com vocês aliás, eu vou agora para Londres uns dias e pensei em fazer um vlog sobre a minha viagem a Londres, portanto se tiverem interessados digam que eu filmo isso e pronto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo espero de ter respondido a todas as vossas perguntas, mas continuarem a ter perguntas podem sempre pôr aqui no Youtube em comentário ou então no Instagram como vocês quiserem é um prazer fazer estes vídeos, mais uma vez eu juro que vou continuar a fazer estes vídeos porque eu quero fazer muito, quero muito, muito continuar a fazer estes vídeos aliás, gravei um vídeo que tenho de pôr nestes próximos dias sobre esta maquilhagem que é a que eu tenho mais usado agora, portanto se vocês quiserem fiquem atentos e pronto, digo-vos até à próxima e espero mesmo que tenham gostado do vídeo se ainda tiver perguntas não hesitem em fazê-las e digo-vos até à próxima tchau tchau